Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Conexão Roleplayers Conexão Roleplayers, estamos aqui de frente da prefeitura, porque agora sim estamos com uns 3 mil Peguei os mil reais que eu tenho no banco, agora com mais dois do tax, agora a gente vai ali na prefeitura pegar a carteira Aqui o sistema de carteira é diferente, aqui é só você comprar, tá ligado? Por quê? Porque todo lugar mesmo... Ixi, você é um taxista, eu não sou não, não sou não Já estou com alguma coisa, porque todo lugar é sempre a mesma coisa, a mesma provinha, tá ligado? Então vem aqui, motorista D é 5? Faz isso comigo não, mano Ah, não faz isso comigo não, é 5, cara Ah não, mano Pô, pra você que era 3, velho, puta que pariu, tem que arrumar mais 2 mil, velho Ah não, mano, pô, não é por nada não, tio Então, a parada é o seguinte A parada é o seguinte Eu posso trampar com o caminhão lá Só que, se a polícia me parar e eu não tiver, eu vou pagar uma multa desgramada, mano Então, o que eu estou pensando aqui, velho? Eu vou trampar de caminhão, não quero nem saber, velho Vou guardar esses 3K ali, no banco, eu faço duas viagenzinhas rapidas de caminhão E aí eu vou estar com o dinheiro pra comprar a carteira Aí eu pego e compro a carteira, tá ligado? Então deixa eu guardar o dinheiro aqui Tá ficando noite, ó, 21h Opa, 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 opa Calma, tio, porra Nossa, o banco não vai funcionar O banco funciona até as 21h, fechou, fechou o banco Fechou o banco Não, fechou ainda não, fechou ainda não, vai, 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 vai Ai, eu quero só depositar, depositar 3 mil Depositei Ufa Caraca, mano, como é que essa porra tá funcionando ainda? Eu acho que até as 21h, mas tipo Quando der 22h, ele fecha, tá ligado? 21h até 21h de 29h, de 59h, tá ligado? Carai, fui cagado agora, hein? Vambora lá, vambora lá Tô com o trampo de caminhão já Vamos rezar Pra nenhum policial parar nós, mano Por favor Opa Mano, eu fiquei, foi, dois dias ou três Vai pra conseguir esses 3 mil Tá indo no táxi, tá ligado? Porra, aí é foda, né, mano? De vez em quando vai aparecer ticket de admin Meu Deus do céu, hein? Essa Samoa, hein? Eu vi, hein, seus barbeiros! Já meto logo o louco mesmo, velho Barbeirinho de merda Samoa doido, velho Samoa não, né? Unimed, né? O pessoal da Unimed ali Vambora, vambora Ah, que tem plano de saúde Vamos lá, vamos lá Primeiro, rapidinho Só pra mostrar pra vocês o plano de saúde Tem um plano de saúde diferenciado, tem É o seguinte Se você comprar aquele plano de saúde Vamos dar uma checada lá Acho que dá pra gente dar uma olhada A gente pode deixar o táxi lá Não tem ninguém vindo atrás de nós De boa A gente tá um pouquinho alto, né? A velocidade A velocidade Aqui é a Unimed Chegamos aqui na Unimed Vamos dar a volta aqui Não sei por onde entra Não é por aqui, não Ixi, é lá por cima Vai entrar na Unimed Calma aí, então Aí, acho que é aqui, ó Beleza Não vou falar é nada, mano Chegando aqui Pá Olha que top, mano Aqui dentro, hein? Hospitalzinho Nem sabia que era assim, tá ligado? É algum lugar aqui Que dá pra gente pegar Aqui, ó Sony é para acessar o painel Unimed É... Aqui você pode fazer atendimento Sem pagar nada a mais Você ajuda com o salário de novos médicos Você irá... Opa, senhor Opa, senhor Só tô dando uma olhada no plano aqui do senhor Só ver se vai me interessar ou não Você ajuda com o salário de novos médicos Tranquilo Você irá economizar muito mais dinheiro na sua vida Tratamentos mais rápidos Mensalidade muito baixa de 500 reais a cada 30 dias Ou seja, a cada 30 minutos eu não tenho esse dinheiro, mano Eu não vou ter esse dinheiro Infelizmente Já sabe como funciona o plano? Então, acabei de dar uma olhada ali no plano É que pra mim esse plano tá um pouco caro ainda Mas futuramente aí... Não, ali tá com erro de digitação, senhor Ah, como é que tá, então? Então, é o seguinte Vou tentar resumir o máximo pro senhor Você paga mil reais no plano O plano não cobra mensalmente O plano é só uma vez só Caso você entre em coma Você tenta puxar seu celularzinho aí Aí chama a Unimed Aí eles vão chegar até o local E vai te encaminhar até o hospital Entendeu? Entendi Aí você perde o plano Aí você vai ter que pagar mil reais de novo Pra ter o plano de novo, entendeu? Ah, entendi Entendi Então, aí sim Aí eu vejo vantagem Eu vou tá fazendo uns trampos ali Qualquer coisa eu volto aí Pra pegar esse plano aí, mano Claro É muita vontade Caso não tenha Ninguém aqui no hospital Pra atender o senhor O plano ajuda bastante, entendeu? Entendi Entendi Me acompanha aqui pra eu te mostrar um negócio Só espero anotar um negócio aqui Tranquilo, tranquilo Então, eu já volto, tá? Só um segundo Eu queria atendimento aqui Mas você tá atendendo o cara aqui? Tá Me dá de... Acompanha aqui, por favor Oi, oi, gente Boa noite Boa noite Boa noite Com o plano Você vai poder Vim aqui direto No atendimento aqui do plano Aí não vai precisar ter Alguém de plantão Porque só Bateu sua carteirinha aqui no telefone Tá vendo aqui? Aí você paga o atendimento aí Que seria do plano E você vai direto pra maca ali E aguarda um minuto Ah, entendi Pode ter Aí fica tranquilo, entendeu? Ah, entendi, entendi Então eu vou fazer o seguinte Eu vou... Esperar ali na recepção Eu vou pegar uma graninha lá E depois eu volto aí Pra pegar esse plano, beleza? Sim, sim Muito obrigado aí pela informação Tá bom Tem uma boa noite aí, senhor Boa noite pro senhor aí É, cara A gente vai ter que pegar um plano de saúde aqui, mano Plano de saúde top, hein? Pagar mil Precisou, mano Os cara vêm, tio Tem aquela maca lá, tá ligado? A gente é levado pra aquela maca Vambora lá Vambora sem mais delongas Lá pro caminhão Que pra isso aqui funcionar A gente tem que trampar de caminhão, né? Então vambora Fechar a porta Antes de chegar lá no local Deixa eu passar aqui Comprar uma coisa pra comer e beber Porque senão Depois é ruim, cara Depois não dá pra sair do caminhão Depois não dá pra sair do caminhão Tem que comprar aqui na favelinha mesmo, tá ligado? Esse cara não vai entrosar comigo não Deixa eu comprar aqui Deixa eu vir aqui Comprar uma paradinha Para me comer Eu só quero comer Eu quero comer o quê? Um churrasco? Não O cacorriso vai beber primeiro Comprar a aguinha aqui 15 Agora eu tenho que comprar o quê? Comprar rosca, né mano? Rosquinha, rosquinha, rosquinha E um pão Acabou Já não tem mais dinheiro, tá ligado? Deixa eu tomar a aguinha aqui Barra a água Tomar a água aqui, tá ligado? A aguinha tá ali pelo pulso, tá ligado? Isso aqui é um sistema novo Você bota a água no pulso Ela gera mais energia, tá ligado? Aí você consegue ficar mais tempo sem beber água Lógico, isso aí é mentira, né? Só pra dar uma desculpa Porque tá ridículo o cara segurar a água com pulso Mas vai estar valendo Vambora Já tá chegando aqui no local Aqui Ó, tem um mano aqui trampando de postal, hein? Tá na tiazinha ali Pá Ninguém tá trampando aqui de caminhão Beleza Meteram ali a porrada ali, mano Ih, rapaz, tem uns caminhões ali Eu vou deixar esse carro encostado aqui Por quê? Porque senão ali dentro vai atrapalhar os caras, tá ligado? Deixa aqui do outro lado Opa Fila da puta Tá ficando doido, porra Caralho, cara cego, mano Ó os mano ali Pá Agora sim Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar o caminhãozão aqui Vou pegar o caminhãozão aqui Agora sim Alugar Caminhão de cimento Caminhão de construção Caminhão de entrega Primeiro de entrega Que é isso que a gente vai fazer agora Aê, tranquilão Aperta aí Aqui, ó A gente só consegue pegar Por hora A primeira Que é a primeira entrega Que é a carga de alimento Não dá pra me pegar a última direto Quer ver? É só tentar pegar dois, ó Você precisa Fazer em ordem essas entregas Então tem que fazer primeiro a primeira, ó Cliquei na primeira Agora deu certinho, beleza? Então vambora, hein? Vambora fazer nosso troco de caminhão É um sistema de level Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Se eu apertar cá Vim aqui em habilidades E clicar Tem uma barrinha lá em cima Força, level 3 e tal Caminhoneiro Level 0, XP 0 Depois que eu fizer essa entrega Você vai ver Que vai modificar isso aí Demorou? Então deixa eu vir aqui em habilidades Tirar essa plaquinha E vamos sair daqui, mano Pô, primeira pessoa Desse caminhão é massa, hein, mano? O ruim é que tá de noite, né? Mas tá tranquilo Tá tranquilo Tá ficando quase de dia Até a gente pegar a carga ali E sair Vai dar mais ou menos Esse tempinho aí, mano Deixa eu entrar aqui Carga de alimentos O que será essa carga de alimentos? O que será? A gente vai entrar o quê? De ré aqui, né, mano? Correta de ré, né? Se a parada tá ali Pra gente pegar A gente entra de ré aqui De boa Tranquilão Abriu as portas lá atrás Não sei o que eles estão colocando lá atrás Olha lá Abriu Carregando Aguarde, carregando Fechou as portas Demorou Vambora Vambora pra nossa entrega, tio Agora a gente tem que parar aqui na portaria Pro cara checar Aguarde o porteiro liberar sua saída O porteiro tá lá dentro da cabine lá Tá checando Pra ver se a gente pode ir pra nossa entrega E assim que ele liberar A gente vai seguir nossa viagem Pronto, ó Documentação checada Boa viagem Então vambora, mano Vambora 11 quilômetros, cara Meu Deus do céu, velho 11 quilômetros pra fazer essa entrega Imagina Tá perto não, hein Pelo menos a gente vai ganhar 700 reais Tá ligado A gente vai ganhar 700 O próximo, se eu não me engano É mil Então é 1700 É quase o valor que a gente precisa Então tá tranquilo, tio Vamos seguir nossa caminhãozinha aqui Me pediram fazer um RP diferente aí, ó Vamos fazer um RPzinho de caminhoneiro, mano Tá ligado Tem vários levels ali Tem, vocês viram o caminhão diferente? Construção Então tem várias Vai ter vários levels aqui, mano Até a gente pegar aquele caminhãozão, tá ligado? Que caminhãozão gigante Casas de Scania Aí vai ter cargas diferenciadas também Então acho que é top, mano É tipo um Eurotruck Só que aqui no GTA, mano Sistema é massa Sistema é massa Vamos seguir O foda é o papo, né Enquanto a gente tá viajando A gente tem que falar de alguma coisa Então vamos botar na minha mente O que a gente vai falar A gente vai falar Do abecedário, mano O abecedário é o seguinte No finalzinho tem W, X, Y, Z, mano Ota porra, hein Ota cega aí, porra Que isso, mano? Que isso? Fizer um sanduíche, não Vamos lá tomar ré, mano Tá doido O cara é loucão Batendo ali, mano Caralho Vai ter uma porrada O que a gente tá falando aí, mano X, W, X, Y, Z Tem local que usa E tem local que não usa Então deixa aí nos comentários Se você acha que W, X, Y, Z É ou não é do alfabeto brasileiro, mano Se não for, o problema é de vocês, tá ligado? Eu não estudo mais Então demorou Vamos seguir aqui É... A... A... A entrega tá a 10km, cara Olha aquela ponte, hein Que pontezinha bonita, hein Olha aquela ponte da estalhada ali, mano Top demais Ah, tem as roupinhas novas aqui Tem as roupinhas novas Colocaram Só que agora eu não consigo pegar Só que agora eu não consigo pegar Porque eu não tenho dinheiro Quer dizer, tem dinheiro Mas tá reservado pra aquela coisa lá, né Pra carteira de caminhão Que a gente tá meio que clandestinamente Fazendo esse caminhão aqui, né, velho Pra fazer o que, né Eu não vou ficar mais que esse tempão ali no táxi, não E isso aí é o que? Policial ou é Samur? Samur Tem um caminhão assim ainda não, tio Tem NPC Mas vai ter essas cargas aí pra levar, tá ligado? Olha o tamanhozão das cargas E a pessoa que tinha um caminhão desse Pra fazer essas entregas aí O cara tem que comprar aquele caminhão Então imagina A gente tem que jogar muito de caminhoneiro, velho Cê é louco Olha só os caminhãozão, ó Levando carga pra lá pra cá, velho Deus, ó Então vamos indo, vamos indo Se tiver mais coisas pra falar no meio de caminhão Ah, sim A whitelist do servidor Eu acho que ainda está fechada Não sei Eu acho que está fechada Eles estão esperando liberar o servidor 2, tá ligado? É que falta colocar alguns policiais Alguns pessoal da Unimed lá agora também, né Aí sim Aí quando tiver um contingente grande Eles vão abrir dois servidores Então por isso que a whitelist provavelmente está fechada, mano Então fiquem cientes disso Toda vez que eu viajava Pela estrada de Urupê De longe eu avistava A garubanho em mim Vamos diminuir a velocidade Porque tem uma polícia ali Cês tão vendo que tem polícia Caralho, velho O cara de veraneio ali, mano Cês viram? Puta que pariu, velho Caralho, esse cara só fitando, doido Nossa, bem mocosada que ele estava, hein Vem que a gente estava bem devagarzinho, velho Bem devagarzinho, tá tranquilaço Então bora seguir O bom aqui desse servidor é que não tem Não dá pra saber se o cara é NPC ou não, cara Porque não tem ID na cabeça Então fica top, tá ligado? O ruim de fazer de RP de caminhão é que eu vou ter que fazer isso aqui, mano Fazer vários cortezinhos, tá ligado? Porque senão vai ficar muita coisa sem eu falar Porque, porra, imagina ficar falando a viagem toda, mano Caralho, chato, né, velho? Então vai ter partes que eu vou cortando e cortando até chegar ao destino A gente está a dois quilômetros do local já Demorou, dois quilômetrosinho Pá Vamos fazer a entrega de alimentos ali Provavelmente é no supermercado, mano A gente vai fazer essa entrega de alimentos Fazia sentido entregar lá Mas Não sei Não sabo Não faço IDRs Ó, tem uma favelinha ali na frente, ó Essas favelas tem que ter cuidado Uma favelinha aqui Eu não faço ideia de quem comanda essa favela Mas olha aí Essa favelinha é top, hein Pena que eu não tenho dia pra comprar nada, tio Nada Sabe o que é as nada? Nada é as nada, mano Estamos chegando, ó 300 metros Vire à direita Ô, seu corno Não tá vendo que eu tô virando à direita, não? Porra Freia, não, tio Freia, não Eu sei que vocês estão parando o sinal Mas o sinal tá vermelho Não quer dizer que eu tenho que parar, tá ligado? O sinal vermelho só fala que Tem um sinal vermelho Deixa eu ver aqui Hum, é aqui, né Eu vou entrar de ré, tá ligado? Vou entrar de ré Porque, né Sempre de ré, né, mano? Sempre de ré Sempre Acho que não deu certo Nossa, tá vendo a marcação ali no chão? Tem que ficar certinho, tá ligado? Tem que ficar no meio dela, ó Sim Aê, deu certo, deu certo, deu certo Vamos descarregando aqui os alimentos, pá Deixa descarregar Que eu vou ganhar minha grana Volte à empresa Quando eu voltar à empresa é que eu vou ganhar meu dinheiro, velho Vamos voltar, né, mano? Por que esse sistema? Porque se não o cara ia ganhar dinheiro aqui O que ele ia fazer? Ele ia abandonar aqui o caminhão É pegar uma moto e ir lá pro local, tá ligado? Ó, tem alguém vindo aqui, ó Então, tem que fazer isso aí, mano O cara ali, viu? O cara também tá trampando de... De caminhão, tio Então, pra o cara não fazer esse... Eita, nóis Isso aí, garoto O cara não fazer isso aí Ele teve que fazer isso no sistema Então, quando a gente chegar lá no local A gente vai pegar nosso dinheiro Nossos 700 mangos Demorou Demorou Então, vamos dar aquele cortezinho E ir lá pro local Receber nosso money Aí, estamos chegando Depois de uma longa, longa caminhada Uma longa caminhada Na chegada, meu irmão Porra Prejuízo, hein, mano Pelo menos não ralou em nada ali, velho Vamos chegar aqui Pra entrega do nosso caminhão, né Temos aqui Entregar o caminhão Pra poder ganhar o dinheiro Vamos passar aqui agora Acho que agora que eu vou ganhar nosso dinheiro Agora que a gente vai ganhar nosso primeiro dinheirinho De entregas Vamos ver Vamos ver Calma, irmão Verificando documentação E nota fiscal Por favor, me dá meu dinheiro Me dá meu dinheiro Pronto Pronto Ganhamos 700 Quanto Eu vou estacionar aqui Não Vou guardar o caminhão Porque agora A gente vai fazer uma coisa Deixa eu ver aqui Guardar veículo Demorou Vamos aqui, ó Vamos mostrar pra vocês A parada de habilidades agora Vem aqui em habilidades Aí você fala Porra, não mudou nada Realmente, não mudou nada, né Vamos tirar aqui Terminou Você tem que vir aqui E entregar a nota fiscal Olha lá Para entregar as notas no escritório Eu tô entregando aqui Não sei porque que não deu animação ainda Pá Deixa eu ver aqui Por favor Conexão interrompida É louco Deu uma mensagem zona ali Calma aí Agora vai Você não tem notas para entregar Então provavelmente já deu Deixa eu ver aqui Olha lá, ó 1 de XP Olha lá Apareceu, ó 1 de XP E 0, level 0 ainda Mas que a gente ganhou 1 de XP Porque deu um erro ali na hora Que eu vou fazer, né Mas era pra parecer Que tava entregando Mota fiscal e tal E aí a gente ganhou 1 de XP Demorou? Então é isso aí, mano Olha o cara ali com a camisinha Parece que é a camisa do Palmeiras, né Vai Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quer mais? Deixa likezaço aí no vídeo Deixa like, like, like Que a gente vai saber, demorou? Então valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau